Bom, mãe é um sentimento maior que eu não consigo explicar o que é mãe, de tão forte que é dentro de mim que eu amo ela muito e não sei explicar em palavras ou botar numa folha o que eu sinto por ela, só ela dentro de mim que ela vai saber o que eu sinto por ela e que vou sentir a fé o resto da minha vida ou de todas as outras possíveis que venham pela frente. Bom, minha mãe é chata, como ela fala, a gente pega bastante com fé, mas eu me creio que isso aí que ela faz na minha mãe, que sem isso aí eu hoje não sabia nada, eu ainda sou nada, eu ainda sou nada, só que eu estou com certeza que está me dando a ajuda com essa, com essa firmeza que ela vem e eu sei que está me ajudando bastante que eu vou conseguir ir pra frente e que se eu conseguir alguma coisa tudo dedicar pra ela, porque foi ela que conseguiu que ela me ajudou e que ela estava do meu lado sempre me ajudando. me ajudou. Bom, eu falaria pra ela que eu amo ela demais e que mesmo sendo chato, grosso, distúrbido muitas vezes, eu falo sobre o que eu queria, é porque eu não quero demonstrar o sentimento das coisas que eu queria, mas eu queria que ela entendesse e que ela soubesse que eu vou pra ela demais e que ela é a pessoa mais importante na minha vida e que eu sei o que pode ser, mas não é é só isso. Mãe é tudo na nossa vida, é uma rainha e a minha é uma rainha e sem ela não não seria nada, não vivo sem ela. Eu falaria tudo pra ela, que eu amo ela e que sem ela não poderia fazer nada direito, que ela é uma super mãe e daria minha vida pra ela. A minha mãe, que é a mãe, é tudo né, que tu tem na tua vida, que vai te ajudar, quando tu vai precisar pegar conselho, que vai sempre te ajudar a sentar ao teu lado. A minha mãe é uma deusa, é pra todos, porque eu tenho muita coisa que eu tenho pra mim. que eu falaria pra ela que eu amo muito ela e que eu não conseguiria viver sem ela. Por mais que eu possa brigar com ela, falar coisas pra ela que ela não goste, é tudo mentira que eu amo ela. pra mim, mãe é uma coisa inexplicável, é aquela que quando tu precisar vai estar ali contigo, aquela que não vai te abandonar, apesar das coisas que a gente vê na TV, mas é aquela que quando a gente precisar vai estar ali de uma forma ou outra pra te ajudar. a minha mãe é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço no mundo, apesar de eu fazer muitas coisas pra ela, ela é a pessoa mais perfeita que ela não podia querer outra mãe, eu não podia querer outra pessoa que eu tenha mãe, porque ela é maravilhosa. Ela me trata assim, de uma forma, ela deixa de ter as coisas pra ela, pra poder brigar. E eu quero dizer pra ela que eu amo ela demais, 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 apesar das coisas que eu faço, apesar de discutir com ela, apesar de às vezes parecer que eu não gosto dela, eu amo ela demais, demais. Eu amo ela demais. Ela é... ela não tem palavras pra escrever, ela é demais, ela é incrível, eu amo ela demais. Bom, amanhã é tudo bem? Ah, amanhã ela... não sei explicar. Que eu sou isso? A mamãe é gentil, carinhosa, amigas. É, todo mundo. Minha amiga, o que você falou? Bom, eu falei que é a única coisa. Eu tenho carinho muito grande por ela. É, que é a única coisa. A minha mãe, pra mim, não tem como explicar. É tudo pra mim quando eu preciso de um conselho. Ela está lá pra me ajudar. Ela sabe quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Quando eu tenho que esconder alguma coisa dela, ela já percebe. Então, eu tenho contato pra ela. Às vezes, eu fico meio... não sei, meio fechada. Então, ela vai lá, fez o meu arco, começa a organizar perigo. E, do nada, eu comento agora. Pra minha mãe, eu falaria que não existe uma melhor mundo pra mim. É, é... Ela é especial demais pra mim. Eu sou gratazinha por ela, porque... Ela é essencial pra mim. É a única coisa que eu sou. Eu quero ter uma �iminha относada. Eu %, mas tu não sei, mas tu não sei. Eu tenho que... Eu sou minha mãe e famíinha aqui. Eu tenho que ser minha mãe não me salvand tamo. E eu vou ter aichada. Eu possiro tipo que eu estive assim. Eu sou a minha mãe e meu filho. Á hora que eu preciso, assim, Eu não temos uma caminhada também. Finalmente, Uma mãe paraathema, по civisariat thinks建inhada. Foi uma coisa que se arrasava, né? Porque mãe, quem se preocupou com a gente? Em tudo. Em tudo ela se preocupa. E tem que tentar ajudar a gente da melhor maneira. Mas a gente acha que a gente não tá acabando, vamos ver? Ela ajudou a gente. A minha mãe, por exemplo. Toda vez que vai fazer alguma coisa, não. A gente pergunta, meu Deus, por que não? Mas é chata. Só que na verdade, quando a gente crescer, a gente vai pensar, por que que ela fez isso? Foi pro meu bem. Ela fez isso pra me ajudar. Só que a gente agora não pensa isso. A gente fala que ela é chata, que faz isso, que faz aquilo. Mas a gente não vive sem as nossas mães. E mãe, por que a gente fala que eu amo você? Menos vezes você... Eu falo que você é chata, mas você é tudo pra mim e eu te amo. Então, a... A mãe é aquela pessoa que te criou, né? Que cuida de você, te dá fé, amor e carinho. É... A minha mãe, ela é um pouco histérica. Mas ela... Ela cuida bem de mim. Às vezes ela... É meio estressada. Mas eu sei que ela faz isso pro próprio primeiro, né? Ela quer que eu tenha um futuro melhor. E... Eu pretendo ajudar ela futuramente. Se eu fosse um... Ou um bom salário. Pra cuidar delas, ela precisa de alguma coisa. Ou algo que eu possa fazer pra... ajudar ela na saúde ou alguma coisa. Eu... 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 umo ideia dela... Eu não sabia... E... Me... Me senti por isso a dole pra ela da casa. Pesce para tudo pra você. Bom... Bom, pra mim é tudo, né! É minha vida não vive. É tudo! Minha mãe é querida, é gente boa! É alegre, protetora... E eu falei pra minha mãe que ela é de tudo a minha vida, que é ela que eu queria, que é a minha mãe. A Mãe é uma pessoa que dá carinho, que dá amor, entende, tá conosco quando precisamos dela. Ela sempre ajuda, fazem tudo por nós. Daria a vida dela para nós, tudo preciso. Elas preferem passar dificuldade entre nós, elas sempre precisam ajudar nós. E elas fazem de tudo por nós. A minha mãe é bem chata. Ela, ela, é, mas ela também sempre me ajuda quando eu preciso. Ela tá sempre comigo, quando eu conto as coisas pra ela, me entendendo, me explicando. E ela sempre tá comigo de uma lado, ela não tem a gente sozinha. Eu falei pra ela que ela é muito, que ela é muito chata. Que ela mexe o saco, mas que eu amo pra ela. E aí vai mostrar as mães que elas têm, elas têm uma grande confiança no colo da Elis. Porque sendo não mãe de nós, tudo mais elas dão, elas discutem nós como se fossem nossas mães. Elas dão carinho pra nós, elas julgam nós e nós temos. Mãe é uma coisa assim que não tem como explicar, né? Mãe ser mãe, enfim, eu não sou mãe, mas é, pela minha mãe, como eu vejo, ela é uma mãe maravilhosa. Enfim, todas as mães são maravilhosas, né? Querem tudo bem com o seu filho. A minha mãe é uma super mãe e ela é super especial. Eu amo muito ela, né? Minha mãe é, eu não tenho o que dizer sobre ela. Porque tudo que ela, tudo que a gente tem na nossa vida, na verdade, é a nossa mãe. Porque a nossa mãe, ela é muito bem. Ela é o que mais importante pra nós. E a minha mãe, eu amo ela muito, só o que eu queria dizer pra ela. Mãe, ela é uma pessoa que jamais eu venha com ela. Só queria dizer mesmo que é um outro outro ano. Mãe é estudado no livro, é dar o ensinamento. Mãe é um ser, eu acho assim, de envenecer eterno. Porque, assim, ela tem mais a parte emocional, assim, e ela tem um senso, assim, que consegue compreender bastante os filhos. Que, a sábado, vamos definir quando o filho tá doente ou quando ele tá mal. Ela... No caso da minha mãe, ela é maravilhosa pra mim. Ela... Tipo, ela... Ai, ela... Ai, eu não sei dizer. Ela explica, tipo... Ela faz tudo pra mim. Não, tipo assim, tudo. Mas ela faz o que vai fazer bem pra mim. O que vai me ajudar pro crescimento como pessoa, como profissional. Quem sabe o pai, talvez, tudo, tudo, ó. Como ser alguém? O que eu diria pra ela é o que você quer, o que você quer. E... Como ser isso que você quer. É isso. A minha mãe é... Eu posso dizer que é a minha amiga, a minha parceira. Uma... Uma mãe pra mim é... É... Não. É tudo que eu... Tudo que a minha mãe é. Ela... Ela é meu tudo. Ela... Tudo pra mim é assim, eu posso dizer. Que... Sem a minha mãe eu acho que eu não sou nada. Ela é muito recente, sabe? A minha mãe é 30 anos, divertida. Ela... Ela... É minha parceira, sim. O que eu falei é que... É... É que eu amo ela demais. E que... 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 Eu quero falar com você de novo. Não pode conversar de novo. Tá. Que... Que ela é perfeita. E que... Ela é tudo pra mim. Eu amo ela demais. E... Que... E é só isso. É... É difícil, né? A mãe... É tudo pra gente. É algo insubstituível. É... A minha mãe é muito apaixonada. Tudo que ela faz... Tudo pra mim. A minha mãe não importa. Ela faz tudo pra mim mesmo. E... Mãe, eu te amo. Obrigada por ser muito. Você tem gostado comigo. Muitas vezes eu te amo. 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 A minha mãe é boa, é uma pessoa legal, não é brava. Quando eu faço coisa errada, ela aceita, conversa comigo, não me bate, se bater é pior. E é assim, ela me bate, ela me dói. Eu falo, eu falei com a minha mãe aqui e eu gosto muito dela, eu falo ela no coração e eu falo tudo por ela. Mãe, ela é guerreira, ela faz tudo pelo filho, ela sempre quer ajudar, ela tudo assim, sabe? Deixa eu ver, eu posso falar da minha mãe. Ela é uma pessoa muito divertida, apesar de que minha mãe ela já conheceu. Então, ela é uma pessoa que faz tudo pela gente, sabe? Eu falaria tudo, porque minha mãe faleceu quando tinha 3 anos, faz 10 anos que ela faleceu. Então, se ela conseguiu, fazia tudo por ela. E hoje eu tenho a minha pão, eu falo que ela se caiu dentro, e hoje eu tenho a minha pão, eu tenho aquela ponte. Minha mãe é aquela que ajuda, aquela que me compreende, aquela que ensina, aquela que momentos bons, momentos ruins, ela está sentindo. Minha mãe é aquela que, sei lá, no momento que eu preciso, ela sempre está comigo, ela sempre tenta me compreender, não da maneira que só ela também esteja, mas até que ela me esteja também. E o que eu falaria para ela é que eu amo muito ela, sei que, às vezes, eu piso na bola, não sou a melhor piso, eu sei que esperou, mas vou tentar caprichar dessa vez, esperando, e poder ajudar mais ela que mesmo, eu acho que, eu amo muito ela. Eu acho que, apesar de todos os problemas, ela não tem um problema aqui, que não tem um, não sei dizer, não sei dizer, não sei dizer, é... Cara, minha mãe, eu nunca tive muito junto com ela, porque meu pai é mais fácil, eu não estou passando muito tempo com ela. A única coisa que eu sei dizer é que, toda a vida que eu posso sair com ela, eu saio, ela me ajuda, não tem muita coisa para dizer já, porque eu não estou passando muito com ela. A única coisa que eu tenho que falar é que eu não vou falar, só. Mãe é aquela que sabe cuidar, que é amiga, e a gente pode contar com as palavras dela para ajudar a gente. A minha mãe, ela é cuidadosa, responsável, é uma pessoa muito amigável, eu faria para ela, eu daria a minha vida para ela. Então, com tudo que ela faz para mim, eu sei que no futuro, eu vou poder agradecer por ela. Mãe é estudante, eu não tenho que falar, porque mãe é uma coisa que não tem definição, mãe é mãe, entendeu? Tipo, não tem mesmo, eu não tinha não sabe o que é mãe. Não, minha mãe, ela, viu, minha mãe é uma companheira, ela me dá um conselho, não, minha mãe, ela aprende muito, mas é um problema, porque a mãe, ela tem esse exercício e tudo, tal. Bom, eu falo com minha mãe que eu não sou ela, mas eu não ia ver isso mesmo, mas... Minha mãe, ela, tipo, eu quero que a gente fique, a gente está passando uma barra, entendeu? Tipo, eu falo com ela que eu estou agradecendo muito, ela, e que, obrigada, eu agradeço a senhora, porque, desculpa, ela é a minha vida, é a melhor mãe do mundo, é o melhor mesmo, cara. Ai, não tem o que falar. Mãe é uma heroína, pra mim, porque, tipo, eu não, eu não tive um pai, né, daí, pra mim, a minha mãe é tudo. E a minha mãe, tipo, ela pode ser chata comigo, essas coisas, mas também é uma de coração mesmo, porque eu sei que tudo que ela faz pra mim é por amor. E que, cada coisa que ela faz pra mim, isso faz a gente ser muito mais próxima, só muito. E eu só queria dizer pra minha mãe que eu amo muito ela. E se ela quiser qualquer coisa de mim, eu gostaria de saber tudo por ela, tudo mesmo. O que é a mãe? Mãe é... é ser filha douta, é ser gentil, ser amiga. Mãe é muito... Mãe é... Mãe é... É ser melhor amiga. É ser tão feliz. É a minha mãe, que é a melhor amizade do mundo. É a minha melhor amiga. E... Ela é a minha mãe, que é a minha mãe. E... É a minha mãe, que é muito dela. Eu falaria pra ela, porque eu amo ela. É que ela é a melhor pessoa do mundo. E... E... E quando... Ela fica comigo, eu morguei no meu bem. E... Eu sempre vou amar ela. Mãe é tudo. É um porto seguro. Tudo que tu pode... Tudo que tu precisa, tu pode contar com ela. A minha mãe... A minha mãe é tudo pra mim. Ela é muito importante na minha vida. Desde que eu corrija com meu pai, ela veio batalhando pra nos sustentar. Todo mundo fala que ama e que daria a vida. Pra mim, dar a vida não é só botar o corpo na frente de uma bala pra proteger. É todo dia, tá saindo de casa seca, trabalhando, mesmo faltando forças, pra te sustentar, pra cuidar de ti. Eu... Eu... Eu daria a minha vida por ela. Se ela precisasse qualquer coisa, eu pararia... Não sei se... Tipo... Um... Adulta. Se eu tivesse emprego e ela precisasse da minha ajuda, eu largaria o meu emprego, eu largaria tudo. E... Eu... E eu... Falei isso por ela. Mãe, eu me quero dizer que eu te amo muito e que... Meu Deus... E que tu és a minha melhor amiga. Queria te agradecer muito por... Por... Dar a vida todo dia por nós. E te pedir perdão por tudo de razão que eu tenho feito, que eu já fiz. E... É isso. Mãe, eu te amo muito também. Minha mãe é a melhor mãe do meu mundo. E eu falava que ela que eu amo muito antes. E... E... Eu pedi desculpa por todas as coisas que eu fiz. Por todas as minhas que eu deixei ela preocupada. Dizer que não ia fazer... Não vou fazer mais isso. Porque eu sei que... Deixar ela muito triste. Que... Ela é tudo pra mim. Que eu nunca mais... Vou fazer nada que não agoi ela. Que eu amo muito ela. E... É uma pessoa... Uma pessoa que criou a minha vida por mim. Uma pessoa que cuide as minhas de sempre. É... Assim... Ela não é... Ela... Perfeita comigo. Mas... Ela parece melhor assim por mim. E... Eu falaria que eu amo... Que eu... Que eu amo ela muito. E que ele... Eu falo que é melhor pra ela não. hands-over pra ela não. Não é? Uau. Eu falei uma pessoa com a gente com muita comunidade. Já tá vendo. Imagina a gente que vai inclusive pra gente. Tá vendo. Tudo pra mim. É muito bom com todo mundo. Você sabe quando você se meteu. Uma coisa que a gente faz para a gente criar e ser muito amigo de mim, a gente tem amigos, mas não é como mamãe, e como a mamãe, ela é um trabalhador, é forte, é uma mãe de uma amiga. Márcia, eu amo junto a ela, eu amo muito a minha gente, e não sei, é uma boa figura, o que ela faria por mim, eu faria muito alto por ela, e eu queria focar com muito, muito no que ela, sim, e os professores também estão ali, Mães e professores, e eu queria falar, queria dar parabéns para eles, e sim, não, não. Mãe, para mim, mãe é tudo. Sem a nossa mãe, a gente é praticamente nada. E minha mãe, ela é uma pessoa muito boa, ela sempre foi uma pessoa simples, e que passou uma educação bastante gloriosa para a gente. O que eu falaria para ela? Nossa, são tantas coisas que eu queria falar para minha mãe, mas o que eu mais quero dizer para ela é que eu amo muito ela, e tenho muito oponente de ser filho dela, e nunca queria ter mãe disso. Te amo. Mãe, para mim, é aquilo que é essencial na vida do ser humano, desde quando ele foi gerado até o seu processo de desenvolvimento e da sua formação. Se não fosse a mãe, ele não cresceria, não aprenderia, porque a mãe é a principal, a principal auxiliadora na educação e no cuidado dos filhos, porque na maioria das vezes os pais se ausentam, se trabalham, se separam, e a mãe sempre está presente, vai sempre cuidando dos seus filhos e dando testemunho na sua casa e no seu trabalho. A minha mãe, para mim, é aquilo que é fundamental na minha vida, porque se não fosse ela, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não teria a educação que ela me concedeu, é claro que a educação também parte, vem dos professores, mas se não fosse a educação vinda do lar, eu tenho a certeza que o ser humano nada seria. E o que eu posso falar para ela é que eu só tenho a agradecer, e que se não fosse ela, não seria nada na minha vida, e que além de eu amar ela, ela sempre irá representar aquilo que é de melhor na minha vida, desde a minha juventude até a minha felicidade. E o recado que eu queria mandar para as professoras que são mães, é um recado que no caso seria tudo, porque além de ela ter a responsabilidade de educar e incentivar o próprio filho, ela ainda tem a responsabilidade de educar os filhos de outras mães. Isso é uma tarefa muito difícil, porque não se trata de apenas o seu filho, mas se trata de trazer o alvo que ela daria para o seu filho, para ambos os filhos que ela adota educacionalmente na escola. Então, que todas as mães possam ser homenageadas e que elas tenham consciência que sem elas o ser humano nada seria.